Amém. E ao Espírito Santo, como era no princípio, agora é e sempre. Amém. Aleluia. Amém. 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 Clamei pelo Senhor na minha angústia, e Ele me escutou quando eu dizia, Senhor, livrai-me desses lábios mentirosos, e da língua enganadora, libertai-me. Qual será a tua paga, o teu castigo? Ó língua enganadora, qual será? Serão flechas aguçadas de guerreiros, acesas em carvões incandescentes. Ai de mim, sou exilado em Mosul, devo acampar em meio às tendas de sedar. Já se prolonga por demais o meu desterro, entre este povo que não quer saber de paz. Quando eu falo sobre paz, quando a promovo, é a guerra que eles tramam contra mim. Demos glória a Deus Pai onipotente, e a seu Filho Jesus Cristo, Senhor nosso. E ao Espírito que habita em nosso peito, pelos séculos dos séculos. Amém. Eu levanto os meus olhos para os montes, de onde pode vir o meu socorro. Do Senhor é quem me vem o meu socorro, do Senhor que fez o céu e fez a terra. Ele não deixa tropeçar em os meus pés, e não dorme quem te guarda e te vigia. Oh não, ele não dorme nem cochila, aquele que é o guarda de Israel. O Senhor é o teu guarda, o teu vigia, é uma sombra protetora à tua direita. Ele não vai ferir-te o sol durante o dia, nem a lua através de toda a noite. O Senhor te guardará de todo o mal, Ele mesmo vai cuidar da tua vida. Deus te guardará de toda a noite. Demos glória a Deus, Pai onipotente, e a seu Filho Jesus Cristo, Senhor nosso. Pai onipotente, e ao Espírito que habita em nosso peito, pelos séculos dos séculos. Amém. Que alegria quando ouvi que me disseram, vamos à casa do Senhor. E agora nossos pés já se detém, Jerusalém em tuas portas. Jerusalém, cidade bem edificada, num conjunto harmonioso. Para lá sobem as tribos de Israel, as tribos do Senhor. Para louvar segundo a lei de Israel, o nome do Senhor. A sede da justiça lá está, e o trono de Davi. Rogai que vivem em paz, Jerusalém, e em segurança aos que te amam. Que a paz habite dentro de teus puros, tranquilidade em teus palácios. Por amor a meus irmãos e meus amigos, peço a paz esteja em ti. Pelo amor que tenho a casa do Senhor, eu te desejo todo o bem. Deus glória a Deus Pai onipotente, e a Seu Filho Jesus Cristo Senhor nosso. E ao Espírito que habita em nosso peito, pelos séculos dos séculos. Amém. Eu sou a mãe do belo amor, do temor e da ciência, e da santa esperança. Feliz o homem que me escuta, velando em minhas portas cada dia, guardando a minha entrada. Quem me achar, encontrará a vida e gozará das delícias do Senhor. O Senhor me revestiu de salvação, e com o manto de justiça me cobriu. Ó Deus Todo-Poderoso, ao rendermos culto à Imaculada Conceição de Maria, Mãe de Deus e Senhora Nossa, concedei que o povo brasileiro, fiel à sua vocação e vivendo na paz e na justiça, possa chegar um dia à pátria definitiva. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Bendigamos ao Senhor, graças a Deus. O Senhor. Amém. 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 E aí